Olá, eu sou o Coronel Uantará, o homem do trabalhar é bom. Estou com a TV Casa e a TV Casa está na moda. Olá a todos, eu sou o Gueno Ayonda, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. Olá pessoal, eu sou a Dina Simão e a TV Casa é aquela coisa que vocês sabem, boa. Sabe porquê? Porque está na moda, claro. O Clube Naval de Luana está na TV Casa porque a TV Casa está na moda. Eu sou a Susana, estou com a TV Casa e a TV Casa está na moda. Sou Bento Kangamba, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. Está gostado do que está vendo na feira? Está gostado imenso, está muito divertido. É a primeira vez que assisto uma feira? Não, não, não é a primeira vez. Esta é a segunda feira a assistir. Acho que não tem muita diferença. Simplesmente algumas alterações, acrescentou-se mais empresas. E eu sinto que há muito movimento em relação ao ano passado. As feiras normalmente têm acontecido aqui, são sempre, têm sempre muita força. Está a correr muito bem, apesar da fase do país não ser a melhor, mas estamos aqui a representar a economia do país, a empresa totalmente nacional, a procura das pessoas nesta área imensa, porque a X-Sign também cria oportunidades aos nacionais. Qual é a expectativa, sabendo que hoje é o último dia? Bom, é assim, é uma semana cansativa para quem está a expor, mas é uma pena que esteja no fim, porque a procura, o movimento ainda é imenso, nós temos pessoas que nos visitaram no início da semana, voltaram várias vezes durante a semana, estão aqui outra vez hoje. Quer dizer, há muito para ver e muito pouco tempo para expor. Tchau, tchau. Tchau.